Para a tiborna começamos por triturar numa picadora folhas de 3 ramos de poejo com 1 dente de alho, 1 fio de azeite e 1 ovo. De seguida, num tacho com água a ferver, adicionamos 1 fio de vinagre e 1 pitada de sal. Noscemos muito bem em círculos e vamos adicionar o ovo para escalfar e deixamos-o cozer cerca de 4 a 6 minutos para aquela gema mó. Numa frigideira com 1 fio de azeite fritamos então 1 fatia de pão com 1 pitada de sal e 1 de pimenta. Laminamos muito finamente um bom queijo de cabra curado e assim que a fatia de pão estiver bem dourada retiramos-la para um prato e montamos a nossa tiborna. Barramos o pão com a mistura feita inicialmente e guarnecemos com o queijo e os ovos escalfados. Temperamos com pimenta preta, um fio de azeite e a mistura de poejo. Fica incrível, é rápido e muito mais barato fazer em casa. Isso não pesta para nada, pá.